O combatente da Guarda se representa o Sr. Presidente do Núcleo de Combatentes de Sambuá e o Presidente do Núcleo de Combatentes de Sambuá e o Presidente do Núcleo de Combatentes de Sambuá e o Presidente do Núcleo de Combatentes de Sambuá e o Presidente do Núcleo de Combatentes de Sambuá e o Presidente do Núcleo de Combatentes de Sambuá e o Presidente do Núcleo de Combatentes de Sambuá e o Presidente do Núcleo de Combatentes de Sambuá e o Presidente do Núcleo de Combatentes de Sambuá e o Presidente do Núcleo de Combatentes de Sambuá e o Presidente do Núcleo de Combatentes de Sambuá e o Presidente do Núcleo de Combatentes de Sambuá e o Presidente do Núcleo de Combatentes de Sambuá E como tinha dito, aqui as semanas estão encerradas, vamos em paz, quem tiver a possibilidade de ter a feria e a justiça à Santa Missa.